Bom dia, boa tarde para vocês, né? Hoje, o vídeo de hoje vai ser como preparar um siriri. Não sei se vocês conhecem como siriri ou como mentira. Aqui eu coloquei uma xícara e meia de 100 ml de porvilho azedo, mas pode ser o doce. E vou colocar uma pitada de sal, né? Colocar mais um pouquinho. Vou colocar uma pitada de sal e ovo. Deixa aí nos comentários se você conhece como siriri ou mentira, né? Receitinha da minha infância, né, gente? Quando eu era nova, minha mãe fazia muitas receitinhas para a gente comer no café da manhã ou no lanche da tarde, né? Como antigamente as coisas eram bem mais difíceis, quase não tinha as coisas. Sempre a mãe da gente preparava esse siriri para a gente, né? Aqui agora de ingredientes só vai isso, gente. O porvilho, né? Que é a goma ou pode ser o azedo ou pode ser o doce. O sal e o ovo até vim da ponta. Se você não tiver a quantidade de ovo certo, você pode colocar água para dar o ponto, você pode colocar leite, mas com a água e leite ele acaba dando uma murchadinha e com o ovo só ele não murcha. Aí eu vou colocar mais aqui até dar o ponto que eu quero, né? Ao total já são três, né? Mais uma aqui, vai ter a três. Para a gente ver que dá o ponto do nosso siriri. Aqui, né, gente, eu coloquei mais um, ao total foi quatro, né? Eu quebrei, acabei de andar numa pauzinha aqui e quebrei sem vocês verem, né? Esqueci. Dei uma pauzinha, porque às vezes eu dou uma pauzinha para dar uma misturadinha para o vídeo não ficar tão grande e cansativo. Porque para quem está assistindo, a gente acha cansativo, acaba não vendo o vídeo todo e a gente não vê o final da receita, né? Aí agora foi isso. O que eu coloquei aqui foi o ovo, uma xícara e meia de polvilho azedo, né? Que é o caipira mesmo, feito em casa. Uma pitada de sal, sal é a gosto, tanto que você quiser. E o ovo até dá um ponto. Aqui já é o ponto. Se você quiser mais mole, você pode fazer mais mole, mas eu não gosto tão mole porque eu gosto que ela fica bem grossa, bem gostosa. Tem gente que gosta de fazer ela bem fininha. Agora aqui eu só vou dar uma mochita, já é o ponto. E vou colocar o óleo esquentar para a gente estar fritando os nossos xiriri. Espero que vocês fiquem até o final para você comer ela comigo com aquele cafezinho da tarde. Delicioso! Aí, gente, eu peguei uma frigideira, coloquei o óleo esquentar. Ele está com os trenzinhos prontos, as pintinhas, foi porque eu fritei uns empanadinhos. Aí, para não desperdiçar o óleo, a gente vai fritar o nosso xiriri. Agora você pega uma quantidade que você quer na colher, né? Eu peguei uma colher funda para a gente estar colocando. Você pode despejar com bacia, pode colocar do jeito que você quiser. Agora, meu óleo já está esquentando, eu vou colocar ele assim. Eu gosto dele grosso. Tem gente que faz ele fininho, mas eu gosto que ele fica bem mais grosso, bem gostosão, assim, as rodas, assim, ó. Aí eu vou fazer de uma em uma. Eu quero que ele fique bem gostoso. Para mim, vai ser o meu laxo da tarde hoje, o meu cafezinho da tarde. Rapidinho, você prepara esse laxinho da tarde, gente. Fácil, econômico, você que não sabe o que fazer naquele lanchinho da tarde, né? Só você pegar o polvilho e o ovo, ou você faz a xiriri ou mentira. Igual eu disse para vocês, antigamente, nossa mãe falava, era mentira, né? Agora, hoje é tudo diferente, fala xiriri, né, gente? Mais moderno. Mas, antigamente, a gente conhecia como mentira, mas a gente fazia aquele tanto de trem para a gente tomar café, né? A gente não tinha as coisas assim para comer e nossa mãe preparava isso aqui, né? Às vezes só tinha um ovinho, ela mandava aquele tanto de água, ficava encharcado. Mas, mesmo assim, nós comíamos bastante, né, gente? Olha para vocês verem como que está ficando. Está crescendo bastante, fica uma delícia. E você vai virando para fritar ele bem fritadinho. Olha que delícia que vai ficar bem grandão, bem gostosão. Vou fritar todos e volto com vocês, né? Para a gente estar comendo o nosso xiriri com o cafezinho da tarde delicioso. Já volto. Gente, está prontinho. Você frita rapidinho. Cinco minutinhos você prepara tudo. Agora, vou tomar com o cafezinho da tarde. Se você quiser ir com refrigerante, você toma com refrigerante. Foi isso o vídeo de hoje. Olha que maravilha. Rende bastante. Foi esse o meu vídeo de hoje, né? Deixa nos comentários se você conhece como xiriri ou mentira. Se você estiver gostando, curte, comente, compartilhe, né? Para você que não é inscrito, escreve. Deixa o seu joinha, deixa o seu like. E se o senhor permitir, volta amanhã novamente. Com mais um novo videozinho do meu canal. Aprendendo com o Fátima. Beijo no coração de cada um. E fui! E até amanhã. Vamos tomar aquele cafezinho. Fátima. Fátima.